É o abalo, daquele jeito, tá ligado? O cara é o bala? O que eu cheguei? O bravo tem nome, vamo no chavoso Vem cá minha princesa, eu só sei que tu gosta Vou porra, meu nome, deixa eu te botar de costa É só uma sítio, não vale de amar E nem se apaixonar, deixa o pai empurrar Tem que me trazer gostoso, só que eu quero ver você representar Fala, meu nome, bota de fato, devagarinho, começa a empurrar Pode gostoso, gente gostoso, pode gostoso, pode gostoso, pode gostoso Gente gostoso, devagarinho, começa a empurrar Venta, malventa, 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 malventa Plafa na ponta da pique, não fora Plafa na ponta da pique, não fora Plafa na ponta da pique, não fora Pento, malventa, 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 malventa Plafa na ponta da pique, não fora Plafa no pique, não tão gostoso, eu quero ver você representar Porra teu nome, bota de fato, devagarinho, começa a empurrar Vai, volta, manda, solta, bolta, solta, solta, bolta, bolta Vem cá minha princesa, eu só sei que tu gosta Vem cá minha princesa, eu só sei que tu gosta Vem cá minha princesa, eu só sei que tu gosta Vem cá meu nome, deixa eu te botar de costa É só uma cita, não vale lembrar E nem se apaixonar, deixa o pai empurrar Tem que me trazer gostoso, só que eu quero ver você representar Fala seu nome, bota de fato Devagarinho, começa a empurrar Pode gostoso, mente gostoso Pode gostoso Devagarinho, começa a empurrar Latha Maventa Flava na ponta da pink não fora Flava n, plafa na ponta da pink não fora Flava n, plafa na ponta da pink não fora Venta mal, venta mal, venta mal… Tem que me trazer gostoso, não quero ver você representar Porra seu nome, bota de fato Devagarinho, começa a empurrar Tenta mal fundo, tenta mal fundo, tenta mal fundo Devagarinho, devagarinho, começa a empurrar Sai, amor, chevoso